Olá, meus queridos alunos! Como vocês estão? Como vocês estão? Quanto tempo, muita saudade também de vocês. Hoje a gente vai dar uma olhadinha numa revisão sobre months, os meses do ano, and school subject, as matérias escolares. Vamos lá? Are you ready? So, listen and repeat, ok? Vocês vão ouvir e vão repetir comigo. Months, months. January, January, February, February, March, March, April, April, May, 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 June, 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 July, July, August, August, September, September, November, 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 December, December. Ok, fizemos uma revisão de todos os meses, né? Janeiro a dezembro. Dezembro, dezembro é o mês do Natal, né? So, and we are in, which month are we in? January, February, March, April, May, June, July, August, September, November or December? We are in school subjects. São as matérias que a gente estuda na escola, tá? Então, vocês vão ouvir a palavrinha e repetir comigo. Listen and repeat. English, 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 Science, 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 Maths, 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 Arts, Arts, PE, 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 Physical Education, Physical Education, Physical Education. Então, eu posso chamar a educação física de PE or Physical Education. Music, 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 Português, 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 Geography, 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 Social Studies, Social Studies, Chemistry, 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 History, History, Computer Science, Computer Science, Ok. Agora, o que que eu vou pedir pra vocês fazerem? Vocês vão responder e postar aqui pra mim a sua matéria favorita. So, let's go. My favorite subject is... Again, my favorite subject is... e aí você vai completar com a matéria que você mais gosta, sua matéria favorita, ok? Abaixa aí, vai ter uma musiquinha pra vocês fazerem mais uma revisãozinha e se divertir sobre os school subjects. Bye, bye class! See you next class! Bye!